De Niro Silva, o amante do brega Desde menino meu sonho era ser um grande cantor Me apaixonei pelo brega sim, porque só fala de amor Por isso eu vou cantar, por isso eu vou dançar Por isso eu vou beber, eu vou me embriagar Eu canto com amor e com o coração Cantando brega eu sinto bem mais emoção Por isso eu vou cantar, por isso eu vou dançar Por isso eu vou beber, eu vou me embriagar Eu canto com amor e com o coração Cantando brega eu sinto bem mais emoção De Niro Silva, o amante do brega Eu sou o amante do brega, eu sou, oh, oh, eu posso provar Eu sou o que sou, eu não quero ser O que não sou pra ninguém Desde menino meu sonho era ser um grande cantor Me apaixonei pelo brega sim, porque só fala de amor Por isso eu vou cantar, por isso eu vou dançar Por isso eu vou beber, eu vou me embriagar Eu canto com amor e com o coração Cantando brega eu sinto bem mais emoção Por isso eu vou cantar, por isso eu vou dançar Por isso eu vou beber, eu vou me embriagar Eu canto com amor e com o coração Cantando pregue eu sinto bem mais emoção DIMIRO SILVA, O AMANTE DO BRECA Hoje o dia amanheceu tão lindo E o sol ainda morno se derrama Pelos campos deste mundo E eu amanheci pensando O que faço realmente O meu amor está ausente Mas ela não vai sair do meu pensamento Voa pensamento, voa Vai dizer o meu amor Mesmo que esteja distante, seja onde for Vai por favor Voa pensamento, voa Pelo lado do universo Vale para meu amor Que ainda aqui espero DIMIRO SILVA, O AMANTE DO BRECA Vejo o tempo se passando Mas nascendo a esperança De um amor que está plantado Dentro do meu coração Quando bate a saudade Quando bate a saudade DIMIRO SILVA, O AMANTE DO BRECA Voa pensamento, voa Pelo lado do universo Fale para meu amor Porque ainda aqui espero DIMIRO SILVA, O AMANTE DO BRECA Você está triste, hoje eu vou lhe consolar Vou lhe dar o meu amor Não quero ver você chorar Ou não Vou transformar sua tristeza em alegria Vou viver só pra você Eu vou fazer você feliz Não se preocupe Não se preocupe Que eu vou estar ao seu lado Onde quer que eu esteja De você eu vou lembrar Por onde eu ando Te levo no pensamento Penso em ti todo momento Sem você eu não aguento Tudo que você quiser Eu faço, meu amor Eu não quero ver você sofrer Saiba que eu nunca, nunca vou lhe esquecer Eu nasci somente pra você DIMIRO SILVA, O AMANTE DO BRECA Não se preocupe Que eu vou estar ao seu lado Onde quer que eu esteja De você eu vou lembrar Por onde eu ando Te levo no pensamento Penso em ti todo momento Sem você eu não aguento Tudo que você quiser Eu faço, meu amor Eu não quero ver você sofrer Saiba que eu nunca, nunca vou lhe esquecer Eu nasci somente pra você Eu nasci somente pra você Eu nasci somente pra você Eu vou contar pra vocês A minha história outra vez Saibam que eu sou andarilho Mas ando sempre com Deus Eu sou andarilho Minha vida é andar Desde criança Desde criança Meu destino é caminhar Tenho sofrido Pra vencer tantas barreiras Mas tenho fé em Deus Que um dia eu hei de vencer Quando eu estou distante Bem longe do meu Piauí Sinto saudade de tudo 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 Mas não lamento porque Eu sou andarilho Minha vida é andar Desde criança Meu destino é caminhar Tenho sofrido Pra vencer tantas barreiras Mas tenho fé em Deus Que um dia eu hei de vencer Quando eu estou distante Bem longe do meu Piauí Bem longe do meu Piauí Desde criança Desde criança Meu destino é caminhar Tenho sofrido Pra vencer tantas barreiras Mas tenho fé em Deus Que um dia eu hei de vencer De Miro Silva O amante do amante do brega Já é hora Hora da minha partida Eu vim aqui me despedir Eu não posso mais ficar O ônibus Já está me esperando Eu vou com fé e esperança Dentro do meu coração Mas nesta viagem Me acompanha a solidão Vou levando no meu peito E no coração As saudades de quem amo E as lembranças E as lembranças do passado Mas com fé em Deus Eu volto para o meu lar Mas nesta viagem Me acompanha a solidão Vou levando no meu peito E no coração As saudades de quem amo E as lembranças do passado Mas com fé em Deus Eu volto para o meu lar Já é hora Hora da minha partida Eu vim aqui me despedir Eu não posso mais ficar O ônibus Já está me esperando Eu vou com fé e esperança Dentro do meu coração Mas nesta viagem Me acompanha a solidão Vou levando no meu peito E no coração As saudades de quem amo E as lembranças do passado Mas com fé em Deus Eu volto para o meu lar Eu volto para o meu lar Mas com fé em Deus Mas nesta viagem Me acompanha a solidão Vou levando no meu coração Vou levando no meu peito Vou levando no meu peito E no coração As saudades de quem amo E as lembranças do passado Mas com fé em Deus Eu volto para o meu lar De Miro Silva O amante do brega Não adianta Você vir com desculpa Por você eu fiz tudo Você não entendeu Eu fiz de tudo Porque amo você Você é meu desejo Eu só quero você Eu não posso dizer que sou feliz Sem você ao meu lado Eu confesso, eu não minto Para mim é só tristeza Sem você perto de mim Não consigo ser feliz Eu só quero que tu saiba E acredite Eu não quero outro alguém Só você na minha vida Te quero de corpo e alma Quero ser dono de ti Te peço, volte para mim De Miro Silva O amante do brega Não adianta Não adianta Por você Por você eu fiz tudo Por você eu fiz tudo Você não entendeu Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Porque amo você Você é meu desejo Eu só quero você Eu não posso dizer que sou feliz Sem você ao meu lado Eu confesso, eu não minto Para mim é só tristeza Sem você perto de mim Não consigo ser feliz Eu só quero que tu saiba E acredite Eu não quero outro alguém Só você na minha vida Te quero de corpo e alma Quero ser dono de ti Te peço, volte para mim Eu não quero ser feliz Eu não quero ser feliz Legenda Adriana Zanotto